Você conhece de fato o seu corpo? Cheiro de amônia, gosto de metal, muitas vezes seu corpo está tentando te dizer algo, mas nem sempre você consegue entender o que é. Eu trago aqui nove sinais comuns aos quais você deve prestar atenção e entender o que eles significam quando você experimenta, até para conseguir resolver de um jeito bem inteligente. Agora, no Fala Lu! Oi, eu sou a Lua Dard, médica livre docente pela USP e trago aqui um conteúdo sobre saúde, qualidade de vida e esportes, sempre baseado na ciência de forma descomplicada. Gente, eu sempre peço para vocês, mas porque é realmente muito importante, que sempre que vocês tiverem a oportunidade de falar com as pessoas sobre o Fala Lu, compartilhar em rede social, mandar num grupo de WhatsApp, isso ajuda bastante o canal. Assim, a gente continua crescendo de forma super orgânica, trazendo um conteúdo de qualidade, gratuito e bastante relevância para vocês. Como esse, falando de sinais e sintomas interessantes que seu corpo pode mostrar que alguma coisa não está funcionando muito bem. Seu corpo está tentando lhe dizer que algo, se você está treinando demais, não está comendo o suficiente ou precisa dormir mais, mas algo está errado. O problema é que você nem sempre reconhece esses sinais. Isso porque eles não vêm na forma de palavra, pelo contrário, eles vêm na forma de moléculas orgânicas, interações complexas entre elas. E algumas dessas interações emitem sensações e experiências estranhas quando algo está errado no nosso corpo. São essas sensações que você precisa saber interpretar. Vamos então falar de nove sinais para você ficar atento em relação ao seu corpo, que eu tenho certeza que muitos você nunca ouviu falar. Número um, cheiro de amônia. Cheiro de amônia geralmente acontece no final de um treino longo, um treino muito desafiador. E é um forte indicativo de que você está queimando proteína para usar como combustível para a energia lá para os seus músculos. A razão pela qual você sente esse cheiro de amônia é porque a ureia, que é o produto final ali da quebra das proteínas, está sendo produzida mais rapidamente do que a nossa capacidade de excreção pelos nossos rins, que é onde a gente excreta ureia. Assim, você começa a eliminar também pelo suor. E no suor, ela é eliminada na forma de amônia, dando então esse cheiro super característico e meio desagradável. Seu corpo está te dizendo então que você está quebrando o músculo para produzir energia. Não é o ideal. Se ele está quebrando o músculo é porque está faltando fonte de carboidrato, que é o principal fornecedor de energia para o músculo na atividade física. Então, como resolver isso? Aumentar a ingesta de carboidrato se você percebe essa ocorrência com alguma frequência. Número dois, sabor metálico na boca. Acontece esforços extremos. Correr 400 metros para a morte, um sprint desesperado na bike, qualquer coisa de extrema intensidade. O que está acontecendo? Bom, nesses momentos de alta intensidade, de grande intensidade na atividade física, seu coração tem que trabalhar além da conta e pode haver um acúmulo de líquido no pulmão, também chamado de edema pulmonar, mas que em pequenas quantidades, nesses momentos de alta intensidade, pode ser até considerado normal. Quando tem esse acúmulo de líquido no pulmão, aumenta uma pressão intrapulmonar, que leva ao vazamento de glóbulo vermelho, que está lá dentro dos nossos vasos sanguíneos, para os alvéolos, que é a parte onde tem ar dentro do pulmão. Os glóbulos vermelhos têm hemoglobina. E a hemoglobina, essa molécula que é tão importante no nosso glóbulo vermelho para transportar o oxigênio, tem no seu centro um íon de ferro, a presença de ferro dentro da hemoglobina. Então, no esforço muito intenso, uma parte da nossa hemoglobina, uma parte do que está lá nos nossos glóbulos vermelhos, sai do nosso vaso e passa para os nossos pulmões, para os nossos brônquios. E daí ele chega até a boca. Uma vez na boca, essas moléculas de ferro vão entrar em contato com receptores na nossa língua, que mostra essa sensação de gosto metálico, transmite para o cérebro essa impressão de que tem alguma coisa como se estivesse comendo uma moeda ou um parafuso. Isso pode acontecer em uma série de doenças, mas quando você está fazendo algo de extrema intensidade no esporte, embora você não esteja visualizando sangue, literalmente você está cuspindo sangue. Tenho certeza que vocês não sabiam disso, então já pode dar o like aqui no nosso vídeo, porque a gente já merece. Numa pessoa saudável, sem nenhum outro sintoma, não tem grandes preocupações médicas quando isso acontece só em alta intensidade. Você vai ter que diminuir o ritmo, dar uma segurada para fazer o problema parar. Agora, se esses sintomas começarem a ocorrer de forma muito repetida, persistirem, se você começar a observar de fato sangue na boca ou outros problemas respiratórios ou cardíacos, aí sim é fundamental procurar um médico para pesquisar causas mais graves que podem estar relacionadas a esse problema. Número 3, desejo por comida sólida durante o exercício. Gente, você está sentindo fome durante a atividade física? É um sinal de que você está muito defasado em relação ao suprimento energético, fontes de energia durante a atividade física. Explico. Durante a atividade física, a gente tem uma reação simpática, aquela reação de liberação adrenérgica, como por exemplo se você estivesse sendo caçado por uma onça. Quem sente fome quando está fugindo de uma onça? Ninguém, né? Não é hora para sentir fome. Se você sente fome apesar dessa resposta adrenérgica intensa da atividade física, é um sinal de que o seu déficit energético é tão forte o suficiente para conseguir sinalizar de forma celular e hormonal para o seu cérebro que você precisa comer. Ou seja, está faltando bastante carboidrato. E é isso que você precisa caprichar quando você começar a sentir fome com frequência durante seus treinos. Número 4, sensação de fraqueza, desmaio, aumento de sudorese e até irritabilidade durante a atividade física. Esses podem ser sinais de hipoglicemia. Os momentos mais comuns em que isso pode acontecer no adulto é quando a pessoa começa a se exercitar, não está ainda praticando muita atividade física e começa a querer correr, fazer atividade aeróbica. Quando ela não faz uma refeição programada antes do treino ou tenta começar a treinar em jejum, também pode acontecer hipoglicemia. Mas ela é menos frequente nos atletas mais treinados e acostumados a essas práticas. Não é muito comum ter hipoglicemia no esporte, exceto alguém que está começando ou alguém que está tentando treinar em jejum. A dica é fazer uma alimentação com alto índice glicêmico entre 30 a 20 minutos antes do começo do treino, então alguma coisa de fácil e rápida absorção. Ou uma refeição mais rica, mais balanceada, duas a duas horas e meia antes do exercício. Tudo isso vai manter sua glicemia lá em cima. E também, se o treino for mais longo ou mais intenso, usar algum carboidrato intratreino, evitando crises de hipoglicemia. Se elas começarem a acontecer com muita frequência, aí sim é interessante procurar um profissional de saúde para avaliar se tem algum outro problema acontecendo com você. Sinal número 5. Sede insaciável, apesar de estar bebendo muita água. Isso pode ser um sinal de hiponatremia. Embora infrequente, isso pode acontecer. A gente tem um vídeo aqui no canal só sobre hiponatremia, eu vou deixar na descrição para vocês, eu explico em mais detalhes. Mas em geral, a hiponatremia vai acontecer quando você hidrata só com água e muita água, sem eletrólito. Você está precisando então de sódio, mas não de água. A hiponatremia tem consequências clínicas graves quando ela é mais importante, o que não é frequente. Isso não é muito comum. Mas se você estiver tomando muita água, nível excessivo, sem nada de sódio, isso pode sim acontecer na atividade física. Como resolver? Bebidas com maior teor de eletrólito, e tem várias aí no mercado, ou fazendo uso de cápsula de sal e nunca hidratando apenas com água na atividade física mais prolongada. Sinal número 6. Sensação de mal-estar e uma vontade súbita de vomitar. Normalmente, a vontade de vomitar na ausência de cólico ou dor abdominal acontece por um excesso de ácido no estômago. Isso está relacionado a atividades de alta intensidade. Pensa, por exemplo, um final de teste de 3K quando você está morrendo. Esse esforço causa uma rápida produção de ácido lá nos nossos músculos, que é transportado para o estômago, é uma forma de ser eliminado através do estômago. Esse despejo de ácido no estômago dá uma vontade súbita de vomitar. E muitas vezes, inclusive, os atletas acabam vomitando no final de um período aí de extrema intensidade. Número 7. Dor de estômago e cólica. Desconforto aqui na boca do estômago. Pode parecer, mas não é tão fácil fazer uma ingestão de gel e de carboidrato durante o treino e prova. Geralmente, eles têm baixo volume, mas eles têm uma concentração muito grande de carboidrato. Então, eles são muito osmolares. E isso faz com que o estômago tenha uma reação de cólica, muitas vezes, intensa. Então, essa dor, esse desconforto na parte superior aqui do abdômen, pode ser resultado desse excesso de concentração causado pelo uso de carboidrato muito concentrado, normalmente um gelzinho. A chave é beber água junto com o gel. Isso, inclusive, é a recomendação de todos os fabricantes. Você tem que tomar o gel junto com um copo de água, 100 e 200 ml de água. Outra dica é assistir o nosso vídeo sobre treinamento de intestino, onde eu dou uma série de dicas para você conseguir consumir carboidrato sem ter problema no intestino. Deixo aqui na descrição para vocês. Número 8, desconforto e dor no pé da barriga, no intestino inferior. Também está relacionado com o consumo de carboidrato e também com o uso de gel ou outras formas de carboidrato muito concentradas, sem a ingestão adequada de líquido, o que vai causar cólica intestinal. Também pode acontecer quando você faz um consumo muito excessivo de sódio, mais de 2 mil miligramas de sódio por litro de água, ou seja, sódio com pouca água. Carbo muito concentrado, sal muito concentrado, pode dar cólica abdominal. Solução? Sempre tomar água junto com o seu gel e limitar o consumo de sódio para 1 mil a 1.500 miligramas por litro. Assim, você vai evitar os problemas intestinais. E número 9, não aguentar mais de sabor doce durante um treino ou uma prova. Isso é bem comum, principalmente em prova, quando você está numa intensidade mais alta, consumindo muito gel. Você não aguenta mais o sabor doce. Pode ser um sinal de que está faltando sódio. Você provavelmente consumiu o carboidrato de forma adequada, mas está aquém das necessidades de consumo de sódio para se beneficiar. Tente manter um consumo de sódio entre 1.000 a 1.500 miligramas por litro de água ingerida durante treinos e provas, que essa sensação provavelmente vai ser reduzida. Agora contem aí, desses 9 sinais, quantos você já conhecia e quantos você nunca tinha ouvido falar? Tenho certeza que vários deles você não conhecia e vai mudar um pouco o seu treinamento e suas provas a partir de agora. Vamos fechar com o nosso resumo Fala Lu. Quando o teu corpo falar e lhe der sinais, ouça, mesmo que seja preciso prestar atenção no começo para descobrir o que de fato está acontecendo. Aprenda a se conhecer e identificar o mais precocemente possível esses sinais. Dessa forma, você vai conseguir, muitas vezes com soluções bastante simples, como aumentar a ingesta de eletrólito ou diminuir um pouquinho a intensidade, evitar que esse problema se complique a ponto de atrapalhar um treino importante ou pior ainda, comprometer de uma vez uma prova. Então, identificar sinais do seu corpo precocemente vai fazer com que você tenha ações assertivas e não comprometa suas provas bastante importantes. É isso aí! Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo!